Foi uma competição muito acirrada com a equipe do Sudeste A turma conseguiu muitos votos Muita gente de lá está no Facebook e a gente não Mas tivemos muita criatividade no vídeo A gente estava muito confiante que ia vencer e venceu Esse evento que a gente vai é a OTC Houston O maior evento de petróleo do mundo Vai gente do mundo todo E é um evento gigantesco A gente não faz ideia do que vai velar De como é o evento Mas estamos muito animados em participar